Hospital Visão Laser, sua visão é o nosso sentido. Bom gente, eu vou falar agora com o Dr. Marcelo Colomo Barbosa, ele é professor, doutor e livre docente em oftalmologia. Tão jovem já com esses títulos todos, parabéns, ele, sua família, seu pai, irmão, mãe, que são todos dedicados à oftalmologia. Dr. Marcelo, prazer em estar aqui. Nós estamos aqui numa sala onde tem um aparelho tradicional, mas o Hospital Visão Laser é dotado da mais alta tecnologia para detecção e tratamento de várias doenças oculares, certo? Hoje eu gostaria de saber um pouquinho sobre o glaucoma, porque o glaucoma, eu leio, né, que é uma doença invisível e causa cegueira. Sim, João. O glaucoma é uma das principais causas de cegueira no mundo. Então milhares de pessoas ficam cegas, perdem a visão, por não conseguirem diagnosticar essa doença no seu início. Porque através do diagnóstico precoce e com o tratamento precoce dessa doença, é possível estabilizar a doença e não deixar que ela progrida para essa tão temida cegueira. E o que é exatamente o glaucoma? O que é o glaucoma? Nós temos nos olhos o nervo óptico, que é o nervo que liga o olho ao cérebro, leva as imagens para o cérebro decodificar o que está sendo visto. O glaucoma é uma doença que vai degenerando esse nervo, inicialmente perdendo a capacidade visual periférica. Então como é uma doença silenciosa que perde a visão periférica, o paciente não percebe, porque para ele, ele dá muita importância para a visão central, para o que ele está lendo, para o que ele está vendo ao longe. Esse tipo de visão o glaucoma preserva, ele vai perdendo a visão lateral, ele vai esbarrando nas coisas, ele vai arranhando o carro, ele começa a ter uma restrição da visão periférica. Então essa degeneração do nervo vai levando a esse desgaste, que ao longo dos anos vai chegar ao ponto de desgastar totalmente a visão periférica, atingindo a visão central e tornando esse paciente cego de forma irreversível. Então aí que está a importância do diagnóstico precoce da doença. O glaucoma, ele é uma doença caracterizada pelo também, muitas vezes, o aumento da pressão ocular. Então é importante esse exame oftalmológico anualmente em todos os pacientes, principalmente naqueles que têm histórico de glaucoma na família, porque é uma doença genética. Então o avô tem, o pai pode ter, o filho pode ter, o neto. Então é importante que esse exame seja realizado através de uma consulta oftalmológica de rotina. E após uma suspeita diagnóstica, o oftalmológico vai lançar a mão desses exames. Esses exames que podem complementar o diagnóstico, muitas vezes conseguindo antecipar esse diagnóstico em anos antes de causar esse dano à visão. Você pode fazer um exame de campo de visão que vai mensurar toda a lateral do campo de visão do paciente, poder detectar se está existindo essa perda. Você pode utilizar exames de tomografia para avaliar o nervo, as células do nervo. Você pode usar exames que vão avaliar a quantidade de impulsos elétricos nervosos que estão passando pelo nervo óptico. Isso tudo vai poder, junto com a avaliação médica, diagnosticar se existe ou não essa doença tão temível que é uma das principais causas de cegueira no mundo. Inclusive muitas pessoas desconhecem o problema e não vão às visitas anuais ao oftalmologista. Então aqui cabe uma orientação, uma avaliação anual com o seu oftalmologista, independente da faixa etária. E nos casos onde você tem algum histórico de doença ocular, uma avaliação semestral é fundamental para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças como o glaucoma. O glaucoma atinge jovens ou só pessoas mais velhas? O glaucoma tem uma característica que ele pode afetar desde recém-nascidos até o idoso. Então é uma doença que atinge todas as faixas etárias. Claro, depois dos 40 anos a prevalência e a incidência é muito maior. Mas temos glaucomas congênitos, glaucomas infantis, mas o que chama muita atenção são os glaucomas que se estabelecem naqueles pacientes acima de 40 anos. Perfeito. E o tratamento? É um tratamento invasivo? Como funciona o tratamento? O glaucoma é uma doença que se caracteriza pelo, muitas vezes, acompanhamento da pressão ocular aumentada. Então o principal tratamento do glaucoma é a instituição de colírios que podem diminuir a pressão ocular, levando à diminuição do risco da cegueira. Então é fundamental que o médico oftalmologista institua esses colírios para diminuir a pressão ocular. Em alguns casos pode-se também lançar mão de laser, tratamentos com laser. E em últimos casos também tratamentos que envolvem cirurgia. Aliás, o Hospital Visão Laser é pioneiro em muitos assuntos. E também na realização do exame gratuito, isso em fevereiro, que é o mês de prevenção ao glaucoma. Você fazer um trabalho aí com toda a equipe de vocês, atendendo gratuitamente, encaminhando as pessoas, caso houvesse algum diagnóstico positivo. Infelizmente, em função da pandemia, não aconteceu. Nesse último ano e nesse ano também continuamos. Mas é importante que as pessoas se conscientizem, visitem o oftalmologista. E vocês viram só, o tratamento é simples, são colírios, né? Mas é importante esses exames com equipamentos precisos, com bons profissionais, para que você não corra o risco de perder a visão em função do glaucoma. É isso, doutor? Com certeza. O diagnóstico precoce é fundamental para você poder evitar a cegueira causada pelo glaucoma. Então, avaliação anual e no histórico de doença semestral é importantíssimo para a saúde ocular. Doutor Marcelo Colombo Barbosa, dando aqui essa dica muito importante de saúde ocular para todos vocês. Hospital Visão Laser, parabéns. Hospital Visão Laser, sua visão é o nosso sentido. Hospital Visão Laser, sua visão é o nosso sentido.